Com esse calorão todo, outra preocupação é com as queimadas. A Defesa Civil alerta que essa ação é crime, né? E o coordenador da unidade de Três Lagoas fez um flagrante da manhã, né? Nesta quinta-feira e gravou um vídeo pra gente. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal. Aqui é o João Luiz, coordenador da Defesa Civil. Nesta quinta-feira, dia 14 de março, estou aqui pra fazer uma denúncia e um clamor à consciência. Você tá vendo atrás de mim a fumaça ali, ó? Alguém veio e colocou fogo aqui no terreno pra limpar. Vai limpar em parte o terreno? Vai. Mas o que vai causar de prejuízo à saúde das pessoas que estão aqui em volta, às crianças, aos idosos e também ao próprio clima. Nós estamos num sistema de alta pressão, uma onda de calor, baixa umidade relativa do ar. Essas situações de incêndio no terreno só pioram a nossa situação. Todos nós precisamos ser responsáveis por isso daí, tá ok? Então vamos evitar. E se você é vizinho de alguém que está usando essa prática, pode denunciar através do telefone da Defesa Civil, 991-84-8429. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.